Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estere... Viva! E hoje nós viemos pra mais um vídeo muito legal. O vídeo de hoje a gente vai abrir surpresa pra Diva, tá? Eu comprei dois presentes e eu não sei se ela vai gostar. Espero que ela goste, né? Então vamos abrir surpresa com a gente e não esquece de deixar seu... Loque! E se inscrever no... Canal! Vamos! Vamos ver o que que é... Ai, eu tô ansiosa. Pera aí, filha. Tem aqui, ó. Só pra ver aqui. É? É, só abrir aqui. Vai, puxa. Aê! Isso! Gente, será que a Diva vai gostar? Nossa, é grande isso aqui. Ai, meu Deus! Que legal, Diva! Deixa eu mostrar pro pessoal. Gente, olha essa coleção da Polly. Tem muita roupinha, muita coisa muito legal, gente. Olha isso. Deixa eu ver. O que que você achou, filha? Eu quero abrir. Você quer abrir? Mas você achou bonito? Achou? Então vamos lá abrir, gente. Quer abrir? Acho que é. Puxa aí. Deixa eu continuar. Mãe! Pera que tá dentro da embalagem. Pera que tá dentro da embalagem. Tem que tirar a embalagem assim, ó. Pronto, gente. Estamos aqui com as coisinhas. Olha! Olha que legal, pai. Pera aí, já vou pegar, filha. Filha, ó. Vamos tirar primeiro a Polly. Vamos tirar primeiro a Polly. Gente, olha a Polly. Que coisa mais linda. Linda! Mostra aí a sua outra amiga. Olha essa aqui, amiga dela. Que linda também. O sapato dela. Maravilhoso. É o Titi. Sim, elas ganharam um skate. Olha isso. Amor, olha que skate pequenininho. Saiu o caminete. Vamos ver como é que ela skiu. Olha! Olha aqui, filha. Olha aqui o skate. Pra elas não dar. Mostra pro pai, filha. Deixa eu ganhar ela. Nossa, ela caiu, né, filha? Aí, ela não é boa. Ela é boa? Meu Deus. Quero ver, vai. Ai, tá caindo ela. É que ela não sabe andar de skate muito bem, né? Gente, temos também outra amiga. Olha que fofa essa amiga. Olha a roupa dela, gente. Que lindo tênis. Estiloso, branco. Maravilhinda. E tem outra. Outra! Ai, gente, olha isso aqui. Isso aqui é uma prancha de surf, filha. Pra nadar? Pra nadar, sim. Olha, também tem um óculos. Um óculos pra mergulho. Coloca nela aqui, ó. Nessa aqui, ó. Pera aí. Pode colocar nessa por enquanto. É, coloca nela. Você sabe colocar? Vou colocar ela. Deixa eu tirar o sapato, né? E vou colocar ela no surf. Gente, olha que linda. Que legal, ó. Vou mostrando pra vocês aí o que que tá chegando. Quer ajuda, filha? Você pode colocar outra coisa mais simples. Olha essa roupa, gente. Que bonitinha. Parece da Vandinha, filha. Essa roupa, olha aqui. Toda preta. Linda demais. Veio vários looks. Olha esse, bem seriosa. Olha, eu tinha roupa dela. Não, eu tô colocando aqui pra gente ver. Olha esse vestido. Olha, eu tinha roupa dela. Não, mas a gente vai guardar em outro lugar. É feio. É feio? A gente vai guardar em outro lugar. Sim. Ah, essa aqui já veio sem roupa, filha. Eu não tirei roupa dela. Giovana, acho que eu tô tirando roupa do personagem, gente. E aí, gente, ó. Tem um violão também. Que legal esse violão, filha, pra... E tem uma bola assim. Eu só não sei como... Ah, tá. Que o violão é assim, gente, ó. Gente, olha esse violão. Olha aí. Ai, que lindo. Tem chapéu, menina. Capéu, menina, riújo. É? Olha aqui, gente, esse chapéu que lindo. Oh, meu Deus. Tô desastrada hoje. Olha que chapéuzinho lindo esse. Fica aqui. Olha que chapéuzinho lindo. Aí, mas isso também. Uma calça bem estilosa, bem verão, né? Ó, esse aqui também é outra camiseta. Olha ali, pai. Mostra pro papai. Vira ela pro papai ver ela. Assim, ó. Pai. Olha o chapéu. Tem patinete. Vamos colocar nelas pra ver? Vamos. Meu Deus. Coloca aqui, ó. Você consegue colocar no pé dela? Eu já quero. Consegue? Então eu quero ver. Isso aqui eu não sei o que que é, gente. Eu acho que é uma coroa de flores, tá? Ó. Ai, que linda. Uma coroa de flores. Deixa eu ver o que mais tem. Gente, eu não faço ideia do que seja isso. Ai, eu acho que é um biquíni, pai. Isso é uma coroa de tamanho desse biquíni. Meu Deus. Deixa eu ver. Que pequenininho. Biquíni, filha. É bem pequenininho pra gente brincar com ela. Ai, mamãe. É a papai dá. Ai, filha. É isso mesmo. É quase isso. Peraí, deixa eu te ajudar. Mãe. Quem quer bola? A gente vai pegar a bola. Peraí, ó. Eu só tô mostrando o patinete, ó. Mostra pro pessoal o patinete. Gente, olha o patinete dela que a gente tá brincando. É a papai dá. Sabe? Ela é boa. Veio até uma toalhinha, tá? Pra tomar um sol. Outra coisa que a gente pode mostrar. Essa é a outra amiga que eu não mostrei ainda. O sapato dela caiu ali. Já mostro pra vocês. Vamos ver o que mais tem, gente. Olha esse chapeuzinho que fofo. Mãe, tem boia. Tem boia? Você quer que eu tiro pra você? É boia e uma garra que não caiu. Coloca a boia nela. É, senão fundo não. Ai, gente, que fofa. Erga os bracinhos dela. Olha ali, pai. A boia nela. Olha aqui que fofa. Mãe, perdi. Que que ela vai cair. Pronto, já dá pra ir na piscina agora. É que ela é meio magrinha, filha. A magrinha? A magrinha tá caindo. Tá caindo. Ai, gente, um castelo de areia. Eu não acredito nisso. Tem até um castelo de areia. Filha, olha um castelo de areia, filha. Olha aqui que fofo, porque elas fizeram o castelo de areia. Que quebrar castelo de areia? O que é, pai? O que é, pai? Que isso? Ai, gente, olha que fofo. Será que isso aqui é um look? É muito pequenininho. Você tá conseguindo ver, pai? Sim, eu estou vendo. Ai, meu Deus. Tá, gente, olha só. Veio também esse vestidinho. Uma fofura. Vem muita coisa. Isso aí é, tipo assim, meu sonho. Ganhar uma pola. Olha esse baldinho de areia. Filha, olha esse baldinho de areia. Olha aqui. Filha, olha o baldinho de areia, filha. Meu amor, Giovana tá concentrada na boia. Ela gostou da boia. Filha, olha esse baldinho de areia. Filha, filha. Ela também é magrinha, filha. Filha. Vamos deixar ela desconcentrada. Aê. Conseguiu. Pai, ó, colocou a boia. Aquela que tava concentrada até agora pra colocar. Agora, olha aqui esse baldinho. Não, meu amor, deixa eu colocar. Mãe, eu vou ajudar. Olha aqui. Olha esse baldinho pra fazer com a selva. Mamãe, deixa eu ajudar, mamãe, o coco. Tá bom. Não deixa. Mamãe, eu posso ajudar. São muito pequenininhos. Mamãe, eu posso ajudar o meu amor. Olha aqui esse shortinho, gente, que pequeno. Olha esse aqui, verdinho. Pequenininho. Esse rosinha. Aí veio também esse conjuntinho macaquinho, muito fofo. Ai, olha esse maiô. Eu vou colocar agora o maiô nela. Vamos colocar o maiô nela? Mãe. Pra ela se preparar pra praia? Tá louco. Quê? Vou colocar o maiô nela, pra ela se preparar pra praia. Pera aí. Quê? Tirar essa roupa, ó. Vamos tirar essa roupinha dela. Quê? Porque a gente vai colocar o maiô nela. Não. Esse aqui, ó, filha. Olha aqui essa roupa. Que bonitinha. Gente, que fofa. Quer ver? A diva quer ver. Mostra, ó. Já? Mostra pro pessoal ali. Ai, mamãe, é um cachinho. Calma que eu já vou pegar pra você. Gente, isso aqui é um pé de pato, filha. Que pé de pato. E o que ele faz? É pra nadar. Na piscina. Aham. Esse pássico é duro, minha gente. É assim, ó. Você coloca o pézinho dela bem aqui, encaixadinho, assim, ó. É que é bem pequenininho, filha. Eu acho que é melhor a mamãe fazer pra você, né? Nem eu tô conseguindo. Gente, olha este pézinho de pato. Tá vendo, pai? Olha aqui, filha. Consegui. Olha aqui o pé de pato. Mostra pro pessoal. Tô tirando aqui. Aí, agora foi. Amor, olha isso. Pronta pro mergulho. Não tá pronta não, tia. Tá boa. Ó, agora a gente vai mostrar a sainha. Vai colocar na boia. Olha aqui, filha. Ó, o vestidinho que temos também. Temos outra camiseta. Tem muita camiseta. Não, depois a gente coloca nela, Jamão. Tinha uma de camiseta. Ela quer que eu tire a roupa de todas as bonecas. Eu queria nadar. Tá bom. Deixa eu colocar uma roupa de nadar nela. O negócio é colocar essas roupas, gente. Essas roupas são tão pequenininhas. Não, mamãe. Tem esse o caíra. Ela vai se caíra. Ela vai dar o ovo com caíra. Quer que eu te ajude a colocar, filha? Quê? É por baixo que coloca, tá? Não é tão difícil. Eu achei que seria mais. Olha aqui, gente. O biquíni dela. Que coisa mais pouca. Olha aqui, filha. O biquíni. Ah, é que você colocou do lado errado, filha. Mas você colocou certo. É? Colocou certo. É assim mesmo, tá? É? Olha aqui. Ah! De sereia. Que lindas! Agora eu vou mostrar pra vocês outro vestidinho. Temos também estes shortinhos. Esse conjuntinho. Essa camisetinha pequenininha. Não. É uma... Essa rosinha. Rosinha não, né? Amarela. Amarela. Rosinha. Essa é rosa. Um vestidinho. Tudo bem verão, né? Bem verão as roupinhas. Bem periguetes, né amor? O que a Diva tá fazendo? Colocando boia nela. Olha essa câmera fotográfica minúscula. Dá pra ver? Não. Minúscula. É, dá pra ver um pouco. Tá? Depois no final eu vou mostrar pra vocês tudo um lado do outro. Deixa eu não sei o que que é. Será que alguma coisa de jogar? Isso aí? Para brincar? Não sei. Se alguém puder me desler, não faço ideia. Calma. Vamos colocar aqui. Isso aqui? Vamos colocar aqui. Também não faço ideia do que que é. Ela é muito magrinha. Não cabe, ó. É assim mesmo. Só que ela é magrinha. Aí não vai. Assim, ó. Assim entra, ó. Nossa senhora. Tá detonando a boneca. Com os braços assim pra lá dentro dá. Tá bom? Tem que brincar assim. Agora, minha gente, tem aqui uma coisa minúscula. Vamos pegar a foto. Um anel? Uma tiara? É muito chato. Gente, olha o tamanho desses cemelos. Eu vou colocar pra vocês verem. Não vai dar pra ver. Deixa eu colocar o chinelo nela. Chinelo, ó. Ela tem chinelo, tá, filha? Carinhão. Amor, é havaiana, é? Eu acho que é, amor, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui a havaiana dela, tá? Vocês estão vendo? Olha aqui. O que que é isso? É, vai cair a foto. Isso aqui eu não faço ideia também do que seja. Não faço ideia. Que coisa mais linda. Olha aqui. Vamos entrar. Bola de vôlei. Olha aqui a bola de vôlei pra elas brincar, filha. Vamos entrar. E uns drinks pra elas tomarem. Bem pequenininhos. Vou colocar na mão delas? Se der pra colocar, né? Não, é só pra fingir mesmo. Não dá nem pra colocar na mão. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. É muito pequenininho. E o último é igual, só que é rosa. Deixa eu só mostrar o chapéuzinho que elas ganharam também. Que inclusive é muito bonitinho. Esse aqui branquinho, ó, gente. Ok? Foram todas as coisas que ela ganhou. Vou fazer uma filmagem agora. Enquanto eu estou falando, vai estar aparecendo a filmagem aí pra vocês, tá? Pra vocês dar uma olhada em tudo que ela ganhou nesse kit. Vamos pro próximo presente, Gigi? Bora lá, então. Eu vou cortar aqui. É mais fácil. Ó, abre. Vai, abre. Olha o que a diva ganhou. Uma clínica veterinária. Parece que ela gostou mais desse. Vamos ver. Vai. Pode abrir, filho. Vai, mimi. Eu tô presa. Ajuda. Tá bom. Eu aguento. Ai, vamos ajudar ela então. Ela tá presa. Tá. Olha que linda. Ela tá com roupa de veterinária, gente. Olha essas botas. Calma, eu vou tirar. Gente, olha este carrinho. Será que ele é assim? Ah, eu acho que ele abre. Espera aí. Consegui. Viu como abre, gente? Olha aqui. A clínica da Poli, tá? A clínica móvel dela de cuidar dos bichinhos. Tem aqui o volante. Tem tudo. Olha aqui que lindo. Que demais, filha. Agora vamos abrir o que tem dentro da caixa. Cachorro. Cachorro. Deixa eu pegar os cachorros. Ó. Temos um coelho. Aqui o coelhinho, filha. Vem. Coelhinho. Temos... Um gatinho. Tá difícil de abrir esse negócio. É coisa difícil. Crianças não conseguem abrir isso aqui. Temos... Ai, gente. Pratinho com comidinha. Que fofo. Giovana, você tem que mostrar você cuidando dele aqui. Porque é churau. Peguei ele no colo. Pegou ele no colo? Aqui, ó. Comidinha. Ai, gente. Eu queria pra eles descansarem, pai. Uma caminha. Que coisa mais fofa. Assim. É aqui? Nossa. É aqui? Sim. Qualquer lugar. Você pode cuidar dele, filha. Rosa agora pras menininhas. Pras fêmeas. Aí deixa algum gaia que toma, né? Temos também... Ai, uma sacola. Ai, gente. Olha aqui. Isso aqui é um copinho de água. Tigelinha de água. Temos cadeiras, tá, diva? Não tamo fraca, não. Ó. Cadeira. Pega aqui as cadeiras. Bom, gente. Os últimos são esse cachorrinho. Bem bonitinho. Esse copo. Eu não sei do que. Eu acho que é remédio. Eu acredito. Uma madeira pra eles. Um negocinho pra ela limpar o pelinho, ó. Um pente bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Isso aqui eu acho que é uma coleira, né? Pra levar eles. E esse negocinho aqui de médica, gente. Pra diva colocar ali na pole. Eu vou mostrar pra vocês na pole, ó. Colocar aqui, ó, gente. No pescocinho dela. E aí ela consegue ver ali o coraçãozinho dos cachorrinhos e tudo mais, né? Bem bonitinho. Isso aqui eu já não sei o que que é. Eu acho que é um chuveiro pra cá, ó. Aonde aqui agora? Chuveiro? Onde que é esse chuveiro aqui? Não é a torneirinha lá da pia? Será? Ó, é a torneirinha deles aqui, gente. Que bonitinha. A diva quer fechar a todo custo. Eu não sei porque que ela quer fechar. Enfim. É isso, gente. Agora vai estar aparecendo pra vocês aí. As coisinhas, né? Dentro tudo certinho. Mostrando tudo que veio. E assim, foi muito legal a briga diva. Eu sei que ela gosta muito dessas coisas. Gente, olha a pole andando com os bichinhos dela. Que coisa mais fofa. Vamos deixar o pessoal do vídeo pra gente brincar agora juntas? E se vocês quiserem um vídeo da gente brincando de pole, curte muito e comenta aqui embaixo. Eu quero vídeo de pole, beleza? A gente traz aqui pra vocês. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, hein? Pra quem não se inscreveu ainda. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.